Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você não é inscrita no meu canal, aproveita agora, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui, beleza? Combinado? Vou esperar você se inscrever, tá bom? Bom, a dica de hoje é bem facinho, bem rapidinho, como todas as outras que eu estou trazendo aqui de dica para o dia das mães, é um porta absorvente feito com EVA, estampado com tecido, muito lindinho, muito fofinho, rapidinho de fazer. Olha, eu coloquei alguns absorventes aqui, mas aquele pequenininho carefree, tá bom? Mas cabe um absorvente normal. Dá pra você fazer um monte dessa aqui e presentear as mãezinhas aí da sua família. Combinado? Mas antes de eu te passar o passo a passo, minha amiga artesã, meu amigo artesão, eu quero dar uma dica lá no final do vídeo, que é como você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Então, assista esse passo a passo, que lá no final do vídeo eu vou te dar dica, beleza? Então, beijos e vamos ao passo a passo. Vamos iniciar mais um passo a passo, que é o nosso porta absorvente de EVA. Bom, vamos precisar de um EVA revestido com tecido. Eu já ensinei aqui no canal, tá bom? E vamos precisar de um molde de 33 cm por 11. assim, eu fiz esse numa cartolina e fiz e cortei uma pontinha na diagonal aqui. Simples, muito simples mesmo. Feito esse molde, você vai riscar no EVA e cortar, tá bom? Simples demais, muito fácil, dá pra você fazer vários no dia e vender muito, minha amiga. Então, risca e corta. Vai ficar assim, tá vendo? Muito simples. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ter uma medida mais ou menos, tá? Eu fiz a olho aí, então, você olha, dobra, vê se tá bom o tamanho, senão você sobe mais um pouquinho, tá vendo? Subi mais um pouquinho, fechei, achei que ficou ótimo. Aí, você vai vincar bem, tá? A parte de cima e a parte de baixo, vincar bem. E agora, nós vamos passar cola somente nessa parte aqui, ó, do meio e só na pontinha, tá, minha amiga? Passa cola quente ou cola instantânea, tá vendo? E, voilá! Está pronto o nosso porta absorvente. Agora, só vamos precisar colocar o nosso botãozinho. Eu uso o meu botãozinho de pressão, de plástico, mas vocês podem usar também velcro, que o resultado é o mesmo, fica muito bom. Mas, como eu tenho os meus botõezinhos, eu uso eles, tá bom? E vamos medir, tá? Pra não ficar torto. Eu vou furar, porque eu preciso furar pra colocar o meu botão, mas, no seu caso, você vai colocar o velcro, não precisa, tá bom? E vamos colocar o nosso botãozinho aqui. É bem simples, bem fácil. Agora, se você, minha amiga, já gostou da dica, já gostou da ideia, deixa seu like aqui pra mim, que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu também vou entender que você tá gostando do conteúdo, tá gostando dos vídeos, e eu vou trazer mais vídeos como esse toda semana pra vocês, porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E aproveitando também, quero te convidar pra você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrita, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Combinado? Então, já está pronto o nosso porta absorvente. Agora, eu vou decorar com uma fitinha simples, tá? Você vai medir direitinho do tamanho do seu porta absorvente, tá? A sua fitinha bem rentezinha e colar. Tá vendo? Muito simples. Minha amiga, dá pra você fazer uma multidão disso aqui e vender agora no dia das mães. Nossa, vai ser ótimo. Vai ser um lucrinho muito bom. E pra finalizar, um enfeitezinho, eu coloquei um coraçãozinho, que ficou um charme. E está aí o nosso porta absorvente. Super simples, super fácil, né, minha amiga? Então, vai lá, vai já cortar o seu EVA, fazer várias cores e sair vendendo aí pra mulherada agora presentear a presentear as suas mãezinhas, amigas, tias, avós, sobrinhas, enfim, a mulherada da família. Olha, eu peguei os meus mini absorventes, que é os meus quer-feitos do dia-a-dia, coube três, tá vendo? Mas um absorvente normal vai caber, acho que, um só, eu acho. Mas já tá ótimo, pra não ficar jogado dentro da bolsa, né? Fica ideal. Não ficou uma graça? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Rapidão pra fazer. Dá pra fazer uns 20, 30, 40, 50, um monte num dia só e sair vendendo aí, ganhando aquela grelhinha no final do mês. Tão sonhada, né, minha amiga? Que o intuito do canal é te ensinar peças vendáveis. E aqui está uma belezinha. Minha amiga artesã, meu amigo artesão. Aí você fala assim, ai Débora, lindo, bonito, maravilhoso, mas ninguém dá valor, ninguém compra. Só fala, ai que lindinho, ai que bonitinho. Mas não compra, né? Então, minha amiga, eu quero te dar essa dica, que é vender o seu artesanato pelo WhatsApp todos os dias. Eu fiz esse treinamento com a Kélia Souza, que se chama Treinamento Venda Mais pelo WhatsApp. Esse treinamento, minha amiga, é top. Vale muito a pena você investir nele, porque você vai aprender coisas muito legais, muito bacanas, coisas que a gente não sabe. Porque a gente tem essa ferramenta na palma da nossa mão, que é o celular e o WhatsApp, só que nós não sabemos usar. Por isso, eu trouxe essa dica aqui pra você. Eu fiz esse treinamento, já estou pondo em prática e eu vou te falar, hein? Já estou vendendo todos os dias pelo WhatsApp, sim! E eu tô adorando isso tudo, por isso eu estou trazendo a dica pra você, minha amiga. Porque eu tô aqui toda semana trazendo dicas de passo a passo, porque não te ensinar também como vender, não é verdade? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse treinamento. Vai lá, sem medo de clicar. Pode clicar, porque você não vai perder nada com isso e vale muito a pena. Tem depoimento de alunos, enfim. Tira todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvidas ainda, pode deixar aqui no comentário que eu vou esclarecer pra você. Combinado? Então, outra coisa que eu quero falar é que além do treinamento, a Kélia Souza vai disponibilizar pra você, dentro do treinamento, gratuito, 12 bônus, com pessoas top, fera no assunto. E eu vou dar aqui uma dica que eu tirei uma cola, de o que vai ter nesses bônus. Bom, como fazer cobranças e evitar o fiado? Minha amiga, isso é muito bom! Eu adorei isso aqui. Criar fanpage no Facebook, muitas de nós não sabemos criar, eu não sabia e aprendi. Configurar o seu perfil no Instagram para negócio, porque nós temos o nosso perfil particular, vamos transformar eles para negócio. Isso é importante, hein? Criar a sua própria logomarca. Meu, eu aprendi e fiz a minha. Pode ver, criando e reciclando foi eu mesma quem fiz. Criar um perfil no Pinterest, que é muito bom, porque o Pinterest traz muita criatividade pra gente, que é artesã, eu tenho e adoro e tiro quase todas as minhas ideias que eu trago aqui lá no Pinterest. E por último, menina, como ficar no topo nas buscas do Google? Isso é bom demais, achei top, incrível, muito bacana. Então vai lá, minha amiga, eu vou deixar o link aqui pra você. Não perca essa oportunidade e não pense que você está tendo custo, pense que você está investindo no seu negócio, você está crescendo no seu negócio, porque é artesanato, minha amiga, nós temos que investir, temos que aprender diariamente e crescer. É um negócio como qualquer e precisamos investir. Eu investi e não me arrependo, então vai lá você também e depois você me conta aqui, beleza? Então, beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!